E aí, Didier Arthur Salles, solta o som, meu irmão E aí, Didier Arthur Salles, solta o set, seu putô, tamo junto Seu pique, seu pique, tranquilidade, rapaziadinha Didier e Renan Medeiro na voz Tô passando aqui pra confirmar minha presença no set mixado 001 do Didier Arthur Salles, valeu? Quebra todo irmãozinho que tu é pica, tamo junto Ai, amiga, o Didier Arthur Salles lançou o set mixado, tá o aço Mas será que já tá como? Esse é o pique, é só o pique, rapaziadinha, Didier Arthur Salles na voz, valeu? Sete mixado 001, tu é bom de pouco papo, muita música, escuta o papo do cara Ei, Didier Arthur Salles, MC Goran na voz Pega a visão, é tudo improvisado, putarinha improvisada Já que o bagulho é musicalidade com melodia, é putarinha improvisada Sete mixado 001, não tem jeito Pega a visão que o bagulho vai vir doido Ela vai contraindo a buceta no piu Vai contraindo a buceta Vai contraindo a buceta no piu Arthur Salles tá tocando, o Goran que tá mandando Putaria tá rolando pras meninas Solta a batida que eu toco a melodia Ela joga a buceta na minha pica Vai contraindo, vai contraindo a buceta Alô Goran, tamo junto seu puto Alô Goran, tamo junto seu puto Vai contraindo a buceta no piu É o set mixado 001 É o set mixado 001 É putaria, é putaria improvisada Solta, solta esse artista Com minha prima, mas não esclamo pra ninguém Se minha tia descobri, isso vai dar merda Porque ela sabe do meu jeito muito bem Ninguém mandou ela ficar desfrega e frega É da família, mas isso não me interessa Prima safada, tá com a pica na xareca É da família, mas isso não me interessa Prima safada, o Ardo Salles atravessa É pirocada, é pirocada na xareca É pirocada, é pirocada na xareca O DJ Arthur é pirocada na xareca Com minha prima, mas não esclamo pra ninguém Se minha tia descobri, isso vai dar merda Porque ela sabe do meu jeito muito bem Ninguém mandou ela ficar desfrega e frega É da família, mas isso não me interessa Prima safada, tá com a pica na xareca É da família, mas isso não me interessa Prima safada, o Ardo Salles atravessa É pirocada, é pirocada na xareca O MC Gohan é pirocada, é pirocada na xareca O DJ Arthur é pirocada, é pirocada na xareca Carra no DJ Arthur é pirocada, é pirocada na xareca Alô, MC Atrevida, tamo junto, é pirocada na xareca Eu chamei o DJ Arthur é pirocada, é pirocada na xareca É pirocada na xareca, é pirocada na xareca Nem tem Black Lan, quer que eu te chame de piranha Foi tu de quatro e eu botando é sequência de toma Toma, 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 Rebolando, vai, fazendo cara de safada Piranha, olha pra trás Quer que eu te chame de quê? Quer que eu te chame de piranha Tu de quatro e eu botando é sequência de toma 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 O que vocês tão ouvindo aí, filho? O que vocês tão ouvindo aí, filho? Essa daqui Foi muito perdida O que vocês tão ouvindo aí, filho? Por geral, hein? O que vocês tão ouvindo aí, filho? O que vocês tão ouvindo aí, filho? O que vocês tão ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar E por que não? Eu gosto da música da nova geração Ela é pura perfeição, ainda é de favela Vou falar cheio de tesão, as qualidades dela Você não sabe o que ela faz Faz um chupiquete, boca louca No porra, loura, louca Chacoalha a bunda e vem com a boca, vem Faz um chupiquete, boca louca No porra, loura, louca Chacoalha a bunda e vem com a boca, vem Faz um chupiquete, boca louca No porra, loura, louca Chacoalha a bunda e vem com a boca, vem Faz um chupiquete, boca louca No porra, loura, louca Chacoalha a bunda e vem com a boca, vem É várias mamadas na rua Dentro do carro Dentro do carro, me soca o bolado Putz é meu cabelo que eu mando meu grelo Ai, 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 ai Droga com essa porra dia Vam bora rapaziada Vambora naquele pique Vambora, vambora Agora fudeu, virei um 5x7 Estou roubando os coração das novinha do match Ela brota, ela match Foi match, match, match A treta que ela match Foi match, match, match E ela brota, ela match Foi match, match, match A treta que ela match Foi match, match Agora fudeu, virei um 5x7 Estou roubando os coração das novinha do match Ela quer os envolvidos Ela quer tapar bandido Ela quer um 5x7 Ela quer um 5x7 Agora vem a futeu, virei um 5x7 Vai ser tapu 5x5 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 Ela brota, ela match Foi match, match, match A treta que ela match Foi match, match, match E ela brota, ela match Foi match, match, match A treta que ela match Foi match Agora fudeu, virei um 5x7 Essa daqui É pra você Que tem aquele amigo boca de pelo Mas ele não sabe de nada A partir de agora ele tá sabendo Aponta pra ele Nós botar elas pra mamar Nós é ruim, não marca a toca Depois chega o emocionado E pede pra beijar na boca Depois quer contar vantagem Falando que é o pegador Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou Aí eu vou ter que zoar Tu beijou depois que ela mamou E aí, boca de pelo Tu tá beijando a mina Que mamou o bonde inteiro E aí, boca de pelo Tu tá beijando a mina Que mamou o bonde inteiro E aí, boca de pelo Tu tá beijando a mina Que mamou o bonde inteiro Nós botar ela pra mamar Nós é ruim, não marca a toca Depois chega emocionado E pede pra beijar na boca Nós botar ela pra mamar Nós é ruim, não marca a toca Depois chega emocionado e pede pra beijar na boca Depois que é contra a vantagem, falando que é o curador Aí eu vou ter que zoar, tudo isso depois que é o brumbo Aí eu vou ter que zoar, tudo isso depois que é o brumbo Depois que é contra a vantagem, falando que é o curador Aí eu vou ter que zoar, tudo isso depois que é o brumbo Aí eu vou ter que zoar, tudo isso depois que é o brumbo Essa é braba, hein? O bebê cruou na rua Vou te botar, te fazer gozão E depois você vai O bebê vai tomar fruta O bebê cruou na rua Vou te botar, te fazer gozão E depois você vai Me saca, bata de lado, que sai mais pra baixo do leitazão Me saca, bata de lado, que sai mais pra baixo do leitazão Me saca, bata de lado, que sai mais pra baixo do leitazão Me saca, bata de lado, que sai mais pra baixo do leitazão O bebê vai tomar fruta O bebê cruou na rua Vou te botar, te fazer gozão E depois você vai Essa daqui é braba Lembrando que minhas redes sociais vão tá tudo aí na capa, valeu? Número pra contrato Vai tá tudo aí Vamos piranha Vamo piranha Desce, desce, desce Desce, desce Desce com a mão na xoxota Desce com a mão na xoxota Desce com a mão na xoxota Vamos piranha Vamos aqui x1 Vai descendo vai descendo Vapu zaっ�ruk Vapu zaっ�ruk Vai descer no lar 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 E aí Vai descer no lar 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 Vambor Vai descer no lar Vambor 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 Vai descer no lar Vambor Vai descer no lar Vambor 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 Vambor